Oi, gente, bom dia. Meninas que recebem Bolsa Família, eu tô passando esse áudio aqui para dizer que eu acho que eu sofri um golpe de uma pessoa com o meu benefício do Bolsa Família. Acho não, acredito que sofri, né? Porque eu não consegui ligar para a Caixa, vou semana que vem lá ver como é que aconteceu isso. E eles mandaram um link para mim falando que era da Caixa que eu precisava atualizar os meus dados, senão eu iria perder o benefício do Bolsa Família. Essa mensagem veio numa mensagem de texto. E aí eu nem sabia ainda como o benefício estava disponível no aplicativo, porque para mim parecia que só ia cair segunda-feira, dia 19. Quando eu entrei no site do Caixa Tem, o meu benefício já estava lá. E aí eu peguei, lezeira da minha cabeça, né, mas quando as coisas têm que acontecer, acontece, eu acessei o link e foi como se fosse para uma página da Caixa, que lá eles diziam que eu ia atualizar os meus dados. E aí começaram a pedir o meu CPF, eu digitei meu CPF, mandaram um código para o meu celular, eu digitei esse código e aí pediram a minha senha. Quando eu digitei a minha senha, simplesmente foi feito um Pix automaticamente do meu benefício todinho para uma pessoa. E aí quando eu voltei no site do Caixa Tem, zerou a minha conta lá. Foi como se eu tivesse feito um Pix todo o valor do meu Bolsa Família para essa pessoa, entendeu? Então acredito que foi um golpe. Aí eu tô falando para vocês, para vocês ficarem atentas, se vocês receberem alguma mensagem ou de texto, não acesse nenhum link. Tá bom, meninas? Eu tô triste, eu tô paz, mas não sei nem como é que eu tô me sentindo, porque às vezes a gente fica momento de, não sei, de lezeira, de a gente acessar esses links que a gente é tão orientada a não fazer isso, mas aí eu fiz. Mas tá bom, né? O Senhor sabe de todas as coisas, só para avisar vocês, tá bom? Tchau, tchau.